Estar rico não é apenas sobre ganhar mais dinheiro, e sim também sobre conservar o que se tem. Caso apenas ganhar dinheiro fosse o bastante, nós não veríamos tantos casos de pessoas que ganham fortunas na loteria, por exemplo, e que depois perdem tudo. É preciso saber cuidar desse dinheiro para ele render cada vez mais para você. Isso parece óbvio, mas a maioria das pessoas não sabe o jeito certo de economizar para ficar rico, e isso vai muito além de simplesmente cortar o cafezinho. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai saber qual é a melhor dica para parar de gastar dinheiro à toa, economizar dinheiro e ficar rico. Esse vídeo faz parte de uma série baseada no livro Segredos da Mente Milionária, com os principais ensinamentos desse livro para você que quer prosperidade e liberdade financeira. Então eu te convido desde já a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série, em que eu desvendo os mistérios por trás da mente de quem chega aos milhões de reais. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta a história de Nathalie, uma de suas alunas, que disse que os seus pais eram extremamente avarentos, sovinas. O pai tinha um carro velho de 15 anos, enferrujado, e ela sentia vergonha de ser vista nele, principalmente quando a mãe ia buscá-la na escola. Sempre que ela entrava naquele automóvel, ela rezava para que ninguém estivesse olhando. Nas férias, a sua família nunca se hospedava em hotéis e pousadas, e nem viajava de avião. Eles passavam dias cruzando o país de carro e acampando ao longo do caminho, todo ano. Em suma, tudo era caro demais. Pelo modo como eles agiam, ela pensava que eles eram pobres, mas depois ela soube que o seu pai não ganhava tão mal assim, o que a deixava ainda mais confusa. O que aconteceu então é que por odiar a sovinice dos pais, Nathalie se tornou o oposto deles. Só queria o que fosse caro e de primeira qualidade. Quando começou a ganhar o seu próprio sustento e foi morar sozinha, ela torrou, sem perceber, todo o seu dinheiro e muito mais. Depois ela entendeu porque é que ela gastava tanto. Era uma forma de ressentimento contra os pais serem tão sovinas. E também para provar a si mesma e ao mundo que ela não era tão unha de fome quanto eles. Então ela alterou o seu modelo mental de dinheiro e não teve mais essa ânsia de gastar com coisas sem sentido. Nathalie contou que certa vez ela caminhava por um shopping quando ela viu na vitrine de uma loja um casaco de couro marrom claro. Na mesma hora sua mente disse, esse casaco ficaria ótimo em você, você precisa dele porque você não tem nenhum casaco de couro marrom claro como esse. Ela entrou na loja e ela disse que ela gostaria de experimentar o casaco. Nesse momento ela viu a etiqueta com o preço, 400 dólares. Ela nunca tinha desembolsado tanto dinheiro por um casaco. Aí a sua mente ficou dizendo assim para ela, ah e daí ele ficou lindo em você, depois o dinheiro entra e você paga. Mas, segundo Nathalie, foi naquele instante que ela descobriu a profundidade dos princípios da mente milionária. No mesmo momento em que a sua mente a estimulava a comprar, o seu novo arquivo mental de dinheiro apareceu e disse, Seria muito mais útil depositar esse dinheiro nos seus investimentos para ter liberdade financeira. Para que você precisa desse casaco? Você já tem casaco em casa e ainda está muito bom. Ela decidiu então suspender a compra até o dia seguinte para pensar melhor. Ela pensou sobre o assunto e não voltou na loja. Nathalie observou que os seus arquivos mentais de gratificação material tinham sido substituídos por arquivos de liberdade financeira. Ela não estava mais programada para gastar. Hoje ela sabe que é útil usar o exemplo dos seus pais para economizar. E ao mesmo tempo se permitir desfrutar de alguns prazeres. Pois ao contrário dos seus pais, ela quer ter equilíbrio entre economizar e também se divertir. Algum tempo depois, Nathalie fez com que os seus pais também estudassem sobre dinheiro, para que passassem a agir de modo mais equilibrado. Ela disse que eles começaram a se hospedar em hotéis e comprar um carro novo. Hoje ela compreende que para ser milionária não precisa ser tão sovina quanto seus pais foram. Mas sabe também que se gastar o seu dinheiro de forma desmedida como antes, nunca será financeiramente livre. Nas suas próprias palavras, é fantástico ter o seu dinheiro e a sua mente sob controle. A ideia é fazer o seu dinheiro trabalhar para você, tanto quanto você trabalha por ele. Para isso é necessário poupar e investir. Longo prazo versus curto prazo. Quem pensa pequeno trabalha para ganhar para o dia de hoje. Quantas pessoas ricas trabalham para investir no amanhã? Os ricos compram ativos, que são coisas cujo valor tende a aumentar com o tempo. As pessoas de mentalidade pobre adquirem passivos, que são coisas cujo valor tende a diminuir com o tempo. Quem é rico coleciona terras e propriedades. Os que têm uma mentalidade pobre juntam contas a pagar. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor dá o conselho de comprar imóveis. Seja daqui 10, 20 ou 30 anos, pode apostar que eles vão estar valendo muito mais do que valem hoje. Ele recomenda adquirir o imóvel que esteja ao alcance do seu bolso. Ele diz assim, não espere para comprar imóveis. Pelo contrário, compre imóveis e espere. O autor conta que os pais dele não eram pobres, mas mal se garantiam na classe média. O pai dele dava um duro danado e a mãe dele, como não tinha uma saúde muito boa, ficava em casa cuidando dos filhos. Muito cedo, o pai dele percebeu que todos os construtores para quem trabalhava construíam em terrenos que haviam comprado muitos anos antes. E ele observou que todos eles ficaram extremamente ricos. Então, os pais dele juntaram o suficiente para adquirir um terreno de 12 mil metros quadrados, a cerca de 32 quilômetros da cidade onde moravam. Na época, custou 60 mil dólares. Dez anos depois, um empreendedor decidiu construir um shopping. E então, aquele terreno foi vendido por 600 mil dólares. Nada mal, né? Enquanto as pessoas de mentalidade pobre veem cada real como um dinheiro a ser trocado por algo que querem imediatamente, Os ricos consideram cada real como uma semente a ser plantada para render outros 100 reais, que podem ser replantados para render outros mil reais e assim por diante. Pense nisso. Todo real que você investe hoje pode render 100 reais no futuro. Cada uma das notas de dinheiro é um soldado cuja missão é conquistar a liberdade. Não se desfaça sem mais nem menos dos seus soldados. Se você não quer comprar imóveis, existem também outras formas de investir para ganhar dinheiro. O segredo é instruir-se. Aprenda sobre o mundo dos investimentos. Familiarize-se com os vários tipos de investimento, como ações, fundos, ouro, dólar, tudo que esteja a seu alcance. Assista a cursos e seminários sobre investimentos. E leia pelo menos um livro sobre esse assunto por mês. Não estou dizendo para seguir todos os conselhos dados, mas é importante que você se familiarize com as opções financeiras que você encontrar. Encontre pelo menos três estratégias com as quais você pode obter rendimentos sem trabalhar. Seja no campo dos negócios ou na área de investimentos. Comece pesquisando e depois entre em ação com essas estratégias. Em suma, as pessoas que pensam pequeno dão duro, gastam todo o seu dinheiro e precisam trabalhar muito para sempre. Quem é rico trabalha duro, poupa e investe o dinheiro para nunca mais ter que trabalhar. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. No próximo vídeo dessa série eu vou explicar por que a zona de conforto é a sua zona de derrota. E eu vou dizer como você pode e deve lidar com o desconforto para alcançar o sucesso. Então inscreva-se no canal. E para você continuar os seus passos na jornada de crescimento financeiro, vou deixar aqui uma playlist com os vídeos da série sobre o livro Segredos da Mente Milionária, porque muita coisa vai passar a fazer sentido para você. Até!